Fala Jovem Tech, tudo bom com você? No vídeo tag de hoje a gente vai falar sobre dois tablets da Samsung bem legais que foram lançados recentemente e que com certeza vai agradar muita gente. Sendo assim, você vai conferir tudo sobre os novos Galaxy Tablet A9 e A9 Plus. E como aqui vamos sempre direto ao ponto, vamos ver o que mudou na nova versão dessa linha de tablet que é um verdadeiro sucesso. Já entrando na questão de tamanho e qualidade da tela, o Galaxy Tablet A9 chega no país com uma tela de 8,7 polegadas e taxa de atualização de 60 Hz. Enquanto que o Galaxy Tablet A9 Plus aposta em um painel maior de 11 polegadas com uma taxa de atualização elevada de 90 Hz. Oferecendo assim, pessoal, uma experiência muito mais fluida. E finalmente, né, a dona Samsung resolveu colocar aqui um tablet mais custo-benefício que entrega uma fluidez maior, que vai melhorar bastante a nossa experiência como usuário. Com relação ao preço e disponibilidade, galera, o Galaxy Tablet A9 Plus você já encontra aqui nas lojas online do Brasil, com preços a partir dos 1.700 reais. Como é recente, acredito que melhore um pouco esse preço futuramente. Já o Tablet A9, eu não encontrei ele disponível ainda no momento em que eu estou lançando esse vídeo. Mas de qualquer forma, eu deixarei os links aqui na descrição do vídeo para facilitar a sua vida. E bora continuar. Com relação ao som, ambos os tablets ganharam suporte à tecnologia Double Atmos para um som mais imersivo. O Tablet A9 vem com dois alto-falantes, enquanto que o Tablet A9 Plus traz quatro alto-falantes e ainda mais qualidade. Uma das partes mais importantes e que todo mundo espera para ver no vídeo são as configurações com relação a desempenho. Vamos ver agora se esses tablets vão rodar tudo o que você precisa. Começando pelo mais básico deles, o Tablet A9 é equipado com o processador Helio G99 da MediaTek, com opções de Wi-Fi e Wi-Fi mais 4G. Já o Tablet A9 Plus, a versão mais sofisticada, entrega um maior desempenho graças ao seu processador Snapdragon 695. Ele também vem com as duas versões, Wi-Fi, só que diferentemente do Tablet A9, a versão secundária dele é Wi-Fi mais 5G ao invés de 4G como no Tablet A9. E esse é mais um dos pontos bem interessantes que a Samsung trouxe aí no Tablet A9 Plus. Ter o 5G aqui é muito bom porque vai te trazer muito mais velocidade e também versatilidade, porque aonde você for e quiser carregar o Tablet, você pode levar que ele vai ter uma internet boa e rápida. Agora, com relação a memória RAM e armazenamento, eles podem ser encontrados em duas configurações também. 4GB de memória RAM mais 64GB de armazenamento interno e até 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Eles ainda contam também com a situação via microSD, o que é muito bom. E se você está me acompanhando até aqui, peço uma ajuda para você se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. Assim, você contribui bastante com o meu trabalho e de quebra ainda ajuda outras pessoas a ver esse vídeo e escolher o seu Tablet da forma correta. Não se esquece de ativar também o sininho para quando eu lançar vídeos novos aqui, interessantes como esse, você ser notificado. E bora saber mais sobre esses dois Tablets. Embora a página oficial dos Tablets na Amazon não liste a capacidade da bateria para os consumidores, as certificações revelam que o Galaxy Tablet A9 possui 5.100 mAh de bateria, enquanto que o Tablet A9 Plus conta com 7.040 mAh. Ambos trazem um suporte a carregamento rápido de 15W, que é muito bom e eu gostei bastante. São boas configurações de bateria e também traz um carregamento até ok. Falando agora na parte de sistema operacional, os Tablets são lançados de fábrica com o Android 3 e a interface anual 5.1, com diversas funções que vão facilitar muito o uso do Tablet no seu dia a dia. Com relação às câmeras, pessoal, é como eu sempre falo, não espere muito aqui. Adusem mais ou menos com a mesma configuração dos Tablets anteriores e vai te atender super bem. Com certeza vai te atender muito bem ali para uma videochamada, ocasionalmente escanear documentos e tirar alguma foto que você precise. O fato é que por via das dúvidas, com certeza farei mais vídeos como esse, trazendo mais detalhes e tudo de bom e ruim que esses dois Tablets lançamento da Samsung entrega. E é isso, Jovem Tech, esse foi o vídeo de hoje. Já deixa aí nos comentários o que você achou dos dois lançamentos da Samsung e não se esquece de deixar o like e nos acompanhar nas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo, Jovem Tech.